No Rio de Janeiro até amanhã estudantes disputam um dos maiores torneios de educação profissional do mundo, a Olimpíada do Conhecimento, que é promovida pelo SENAI. Para muitos é a chance do primeiro emprego. Uns precisam de força, outros de delicadeza. Todos têm que ser rápidos para ficar dentro do tempo determinado pelo avaliador de cada teste. Hoje, também é preciso impressionar os olheiros que procuram novos talentos entre mais de 500 aprendizes que participam da Olimpíada. Buscamos aqui estes alunos que são organizados pelo jeito de trabalhar, pela forma de se apresentar, pela forma como ele coloca as suas ferramentas em cima da bancada, pela forma como ele se relaciona com os colegas, com a parceria, porque isso é um jogo de equipe. No primeiro dia, a moça do Ceará que estuda enfermagem ficou preocupada. Estou muito nervosa. O nervosismo, toma de conta, é muita gente olhando. Para quem nunca teve muito contato com as pessoas, é difícil. O rapaz de Minas, que é aprendiz de revestimentos cerâmicos, recomenda. A gente tenta vencer até mesmo nossos treinamentos e tentar não preocupar muito com a prova dos outros, e sim com a nossa prova. Quem está aqui já passou antes por torneios eliminatórios em todos os estados. E medalha de ouro nessa Olimpíada é conseguir o primeiro emprego na categoria profissional escolhida pelo competidor. Esse rapaz que aprende a trabalhar com mecânica diesel acredita que está chegando lá. Já tem duas propostas de emprego. Para quando eu chegar em Goiás, já tem vaga de emprego já garantida. Gilvama Negoto foi um dia aprendiz de eletricista e participou de um torneio como esse. Hoje é empresário do setor de engenharia de automação e um dos patrocinadores da Olimpíada. Tudo aquilo que eu aprendi aqui dentro, eu tento colocar isso na vida empresarial, com a disciplina que a Olimpíada me proporcionou.